Ah, qual é o quê, parceiro? Qual é o quê, irmão? Qual é o quê? Tu vai se bolar comigo, parceiro? Porra, tem que se bolar com esse dono do Botafogo aí, porra. Nós fizemos festa em General Severiano com esse cara, porra. Ele tava lá, ó, como se fosse Garrincha, Jairzinho, Gerso, Zagalo, Túlio Maravilha. Porra, mas caralho, cadê o dinheiro dele, porra? Cadê o dinheiro desse cara, parceiro? Até agora ele não investiu três paçoques e uma jujuba no Botafogo. Perdemos pro Flamengo semana passada, ele tava dando risadinha no camarote. Agora tá aí, ó, a pica entrando contra a portuguesa. Cinco! Tamo tomando de cinco da portuguesa, caralho. Vocês tão felizes com essa palhaçada aí? Ah, o dinheiro vai chegar. Vai chegar quando, irmão? Bagulho é agora. Eu tô vivo agora, porra. Daqui a pouco meu coração para de funcionar por causa dessa porra de Botafogo, caralho. Cinco da portuguesa. Vocês querem sacanear, porra? Meu miocardio já tá doendo já. Ah, vamos parar com a sacanagem aí, porra.